E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Eu Alex Ouro, meu irmão, no seu volume 7 Pra tocar seu coração Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Doente do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O nome da empresa é Suzama Produções 07598220 0518 Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu patrão Murilo, MS Produções, espera nós meu parceiro Que eu te amo e muita gente sabe Já dei provar em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí que você é gostosa Se você só viesse na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso em tabuleite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso em tabuleite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Meus parceiros, Mattson, Paulusson, Pabson Estoura nós papai Que eu te amo e muita gente sabe Já dei provar em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer Daí que você é gostosa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso em tabuleite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso em tabuleite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Empurro, trio, motor, Alex Ouro, volume 7 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Tô chegando minha chapada de amantina Região que orgulha todos nós baianos O baile lá na roça foi até o sorraia A casa tava cheia Não se podia entrar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro Ele só tocava isso Para shows! É o 075-98842-4784 Fala com o sul da má produções De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro eu via Querendo agradar Diabo que a sanfona tinha qualquer inguizu Mas é que o sanfoneiro Ele só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar A minha banda ria Querendo agradar E acho que a sanfona tinha qualquer inguizu Mas é que o sanfoneiro Ele só tocava isso O baile lá na roça foi até o sorraia A casa tava cheia Não se podia entrar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro Ele só tocava isso Música 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 Você sempre vem, você sempre volta Não vai bem, que não sai de orta Me acostumei e me tranca a porta Tinta a vida torta, que não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim, você também Tanto de mim em você, cê sabe bem Que é tanto amor no coração Transcorda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim se pros ciúmes não controlo A gente é tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Tão do outro É tanto amor no coração Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tudo dá certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Tão do outro, parece namoro Eu quero ver o povo brasileiro Se preparando pra dançar forró O mês de junho tem muita alegria E esse ano vai ter futebol Tá vindo aí a Copa do Mundo Eu quero ver o nosso Brasil ganhar Mas esse ano não vai ser diferente Queremos ver o nosso torcedor gritar O meu Brasil voltou O meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando gol Vai lá, quero ver Brasil Traga essa taça pra gente comemorar Brasil, vai lá, Brasil Depois do jogo a festa vai começar Tá vindo aí o povo animado Comemorando com a bandeira na mão O nosso povo vem gritando pelas ruas É campeão, é campeão, é campeão O meu Brasil voltou O meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando gol O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando ooo Um abraço a meus parceiros Anilto Oliveira, Zatara, Marcondes, Locutor Eu quero ver o povo brasileiro Se preparando pra dançar forró O mês de junho tem muita alegria E esse ano vai ter futebol Tá vindo aí a Copa do Mundo Eu quero ver o nosso Brasil ganhar Mas esse ano não vai ser diferente Queremos ver o nosso torcedor gritar O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando ooo O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando ooo O meu Brasil voltou, o meu Brasil voltou Quero ver bola na rede e o povo gritando ooo O meu Brasil votou, o meu Brasil votou Quero ver bola na rede e o povo gritando gol Vai lá, quero ver Brasil Traga essa taça pra gente comemorar Brasil, vai lá Brasil Depois do jogo a festa vai começar Tá vindo aí o povo animado Comemorando com a bandeira na mão O nosso povo vem gritando pelas ruas É campeão, é campeão, é campeão O meu Brasil votou, o meu Brasil votou Quero ver bola na rede e o povo gritando gol O meu Brasil votou, o meu Brasil votou Quero ver bola na rede e o povo gritando gol O meu Brasil votou, o meu Brasil votou Quero ver bola na rede e o povo gritando gol Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que você toca seu coração Se desistir ou não vai se tornar um fim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que você toca seu coração Se desistir ou não vai se tornar um fim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Vem de azul, branco, verde, amarelo e azul 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 Arrasta o pé, é seu menino Vem de azul, branco, verde, amarelo e azul 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 A top da minha Bahia De férias eu saí pra Beleja E o vento me levou pro Ceará Lugar de gente boa e praias lindas Um paraíso cheio de gatinhas Eu fui, eu fui, eu fui pra uma balada E a coisa começou a melhorar Quando eu vi as tops na área vivei Mudei o meu sotaque pra falar Vixe, olha que delícia Hoje eu vou querer O que? Dar uma fugidinha com você Vixe, olha que delícia Hoje eu vou querer O que? Dar uma fugidinha com você Já pensou? Uma fugidinha com o Alex Ouro do São João É bom demais, hein? De férias eu saí pra Beleja E o vento me levou pro Ceará Lugar de gente boa e praias lindas Um paraíso cheio de gatinhas Eu fui, eu fui, eu fui pra uma balada E a coisa começou a melhorar Quando eu vi as tops na área vivei Mudei o meu sotaque pra falar Mudei o meu sotaque pra falar Vixe, olha que delícia Hoje eu vou querer O que? Dar uma fugidinha com você Vixe, olha que delícia Hoje eu vou querer O que? Dar uma fugidinha com você Vixe, olha que delícia Hoje eu vou querer O que? Dar uma fugidinha com você Vixe, olha que delícia Vixe, olha que delícia Joga, nascimento Júnior, pau, ferro Tamo juntos Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra E do puleiro do que tal canta o galo Eu boto a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Escancar o pólo e sanfonei Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abre a porta e sinta o cheiro da terra E do puleiro do que pau canta o galo Eu boto a sala no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró E as festas de São João Santo Antônio São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe Se isso for pecado Eu sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro E vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Oh seu menino Eu sou vaqueiro Eu vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher É meu forte Música Música Legenda por Sônia Ruberti